Salve, salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto, você está no canal do Bicho Paulistano e hoje, nesse quadro, cadê você? Aqui, né? Tá com medo? Eu tô, mano. Só um pouquinho, Julieta. Olha o tamanho da cara do cachorro. Juliette, fala! Olha quem tá ali, pessoal. Olha lá. Olha pra cá, meu menino. Pois é. Hoje, nós superamos todos os limites e viemos gravar com uma das maiores raças de cães do mundo, não é mesmo, Délio? Isso. É o pastor do Cáucaso. E quem vai apresentar o filho dele pra gente é o Luiz. Chega mais aqui, Luiz. Vem cá. Não, eu sei ficar mais longe. Eu fico aqui. Também puxou. Eu sei, né? Aê, pegou. Esse piso, você pisou um pouco. Ah! O câmera bem também tá aí, já na atividade. Você acha que vale já ir recompensando ele agora pra ele ficar do lado assim? Eu acho que pode ser. Menino. Olha isso aqui. Ele pega delicado. Conte um pouco mais desse filho aí, que é o Stark, né? Esse é o Stark. Quantos anos você tem? Ele fez dois anos ontem. Olha só, então feliz aniversário, cara. Ele é um adolescente, muito carinhoso, mas só com nós aqui da casa. Ele é muito carinhoso comigo, com a patroa, com a diarista, graças a Deus. Eu adoro ela. A pessoa da casa, né? Ele vive sempre assim. E o limpador de piscina. Só. Tirando isso, eu não ponho a mão no fogo por mais ninguém. Por isso que a gente tá aqui sempre com muito respeito, né, pessoal? Não é porque a gente tá aqui gravando que a gente vai chegar e fazer o que quer. Luiz, tem o controle sobre o pessoal. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos como a gente pode ver na hora. A gente tem aqui, então, a demonstração do alto potencial de guarda que essa raça tem. Da onde que vem essa raça, Luiz? Então, essa raça, ela vem lá das montanhas do Cáucaso, que é mais ou menos aquela região entre a Geórgia, a Rússia e o Azerbaijão. É. É um cantinho lá. Ele é muito criado na Geórgia, ele é tipo o cão nacional da Geórgia. Ele é o que a gente considera um LGD, Blue Star Guardian Dog. Seria um cão de guarda de... De rebanhos, assim. Rebanhos, né? É, porque ele tem o nome pastor do Cáucaso, mas foi mal traduzido. Porque o nome dele é tipo caucase mochaca. Ele conhece como mochaca lá. Dizem que a tradução mais fiel para o Cáucaso não é pastor, seria algo como molosso. Certo. Ou mastino, alguma coisa assim. Tanto é que ele se encaixa no grupo 2, né? Que é dos machistas, montaigueses. Não é? Exato. Aí é que tá. Porque o mesmo trabalho dele não é de pastor. Ele não faz o pastoreio do rebanho, etc. originalmente. Não é um caminhar medieval, assim. Foi muito antigo. Eu dei uma pesquisada e eu vi que ele era usado para proteger dos lobos, né? Lá da doce. O mesmo é dos lobos e dos ursos. E assim, como a função do IJ é essa, o que ele tem de muito básico, que você nota aqui? Até mil metros. Ao redor de um raio de mil metros, ele ainda é considerado território dele. Mas você... Ele late bastante por quê? Porque é uma coisa típica desses cães também. Eles querem já avisar o predador possível, né? Você sente o chefe do lobo, do urso, ou qualquer perigo. Ele já avisa que por ali vai ter problema. Ele já avisa que eu tô aqui. Ele gosta de simpor, de demonstrar a presença dele. Certo. Quando ele precisa resolver o problema mesmo, do lobo ou do urso que aparecem, o que ele faz? Ele percebe a presença de longe. Então ele e os outros cães da matia vão atrás, longe do rebanho. Eles vão até lá e cuidam do animal. Então ele tem uma natureza independente. Ele decide, ele toma decisões muito importantes, decisões de vida ou morte, longe do lobo. Vou falar da pelagem dele. Porque todo mundo acha que cachorro de pelo lobo sofre no calor. Vamos falar, vamos falar. É verdade, né? Ele também. É legal falar. Posso falar do seu pelo? Posso falar do seu pelo? Isso é muito, olha. O cachorro desse mundo quer fazer isso. A prova é de que um cão de guarda não precisa ser um cão que não vá aceitar ninguém, né? Não precisa ser um monstro. É apenas um cão que sabe sua função. Ele viu que a gente tá aqui do lado do dono sem representar maiores perigos. E tá aí totalmente relaxado. É um privilégio ver um bicho desse tamanho assim. Um cachorro de pelo longo assim, né, Deco? Exato. O pessoal acha que sofre muito por causa do calor, né? Todos os meus clientes olham o cachorro de pelo comprido. Ah, mas eu não vou ter porque vai sofrer muito em tempos quentes. Isso é verdade? Não, no caso dele não. Tem alguns cães, como ele, acho que o Rottweiler também é assim, o Vernese é assim. Tem duas camadas de pelo ao pelo e sobre pelo. E como é que funciona? Acaba virando um isolante térmico dele. Essas duas camadas de pelo protegem ele do clima e da temperatura exterior. Então, não importa se tá muito calor ou muito frio, ele vai estar sempre naquela temperatura básica a qual ele tá acostumado. Não vai mudar muito. Inclusive, esses cães você não pode tosar no verão. Muita gente fala, não, porque tá de verão. Jundiação, né? É, a jundiação deixou tosar. Não, porque aí sim ele corre o pisco de se queimar com as luzes do sol, etc. Porque o pelo protege ele disso. Aí sim é que ele sofre mais com o calor. O Passu do Cáucaso, ele na região original dele, ele costuma enfrentar calor até de 43 graus. É. Da mesma forma que deserto quente, a noite também esfria. Sim. Então, ele encara uns extremos de temperatura no inverno, ele encara até neve lá naquela região. E no verão, por exemplo, ele é muito difundido na Turquina e no Irã também. Então, vamos lá, Eri, eu quero tentar encostar nele, pelo menos, pra... E aí, depois, ele vai sair do dão, hein? Não, não, não. Não, não, não. Só aqui. Porque a gente tem que encertar ele. É, tudo na boa. Por que eu pedi pra você puxar? Pra ele ter um limite e também pra ele conseguir entender que ele foi bem e ele vai ganhar a recompensa de você. Ah, entendeu. Entendeu? Então, é isso. O que eu noto, assim, é que eles são mais difíceis de controlar na hora que eles estão juntos com um estranho, alguma coisa assim. Aí você tem que puxar, não tem muito como resolver. Agora, ele é uma palavra, geralmente resolve. Se você dá um toque, uma palavra, ele já se liga, assim. Ó, ó, você vai. Olha isso, ó, olha o que eu tô dando. É aí que eu comecei a... Ah, cuidado de... Não, com o gato. Ó, o gato lá em cima, ele já tá ligado. Se você fingir que você comece, às vezes funciona. Eu? É, não precisa comer pra eu permitir que eu vou ele. Ó lá, já ficou mais interessado, ó. Não tira a sua mão, agora ele tem que puxar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Muito bem. Cara, que sensação. Você vê, né? O cara, o cara manja. Uma coisa que é até interessante pra vocês, aqui, falar. Você achou o passarinho? Você jogou o passarinho? A gente pode fazer um vídeo depois. Bastidores, resgatando o passarinho. O passarinho preso. Boa. Tá vendo? Só pegar a confiança que faltava. Nossa, a minha mão caberia facilmente inteira na boca desse bicho. Bom, resta a moto. Você viu, né, velho? Ele ficou muito com os cachorros, né? Não é brincadeira, não. Mas eu tô sempre esperto. Tô sempre de olho. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, agora dá pra fazer a mão. Vai lá, Decau. Obrigado, pessoal. Vocês conferiram o incrível Pastor do Cáucaso e o avião passando no fundo mais uma vez, mas não tem problema. Inscreva-se no canal se você gostou desse conteúdo pra conferir mais. Aperte o sininho pra não perder nada. e nós nos vemos no próximo vídeo. Qual será a próxima raça, né, Decau? Até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri